Olá amigos, vamos compartilhar aqui agora uma troca feita aí pelo Mercado Livre, pelo vendedor né onde no vídeo anterior eu havia comprado um artefato onde o anúncio dizia que vinha na cor prata e na verdade veio preto, como vocês viram no vídeo unboxing lá tá qualquer coisa eu deixo até na descrição o vídeo unboxing que eu tô falando aí após gravar eu entrei em contato com o vendedor informando né, porque eu queria o prata não preto né mas mesmo assim eu fiz unboxing do preto pra vocês verem como que é o preto né foi até uma boa aí eu falei tem como fazer a troca sem precisar eu ter que devolver aí falou sim, a gente vai enviar o rapaz aí ele vai enviar o produto e você devolve outro produto então na hora se porventura acontecer com vocês também ó vocês embalem o seu produto do mesmo jeitinho tal do mesmo jeitinho que você receber e deixe a nota fiscal também que tiver colado do jeitinho que você tivesse caso vocês for fazer esse mesmo esquema de troca através tá quem fez a troca aqui foi o rapaz da Jadlog tá que faz rápido ele vai receber um código de rastreio do através da mensagem do vendedor tá bem e vocês acompanhem tá recomendo ficar bem atento se você não tiver em casa igual eu que eu precisei sair as pressas no primeiro dia e ele acabou passando né após o outro dia eles costumam fazer sempre três tentativas tá de entrega a Jadlog igual correio normal tá bom então eu vou fazer aqui a abertura para gente ver se vê agora na cor prata aqui as notas fiscais tudo tá bom então eu vou abrir do mesmo jeitinho aqui ó deixa eu tô procurando aqui um para não estragar a caixa né super atencioso o vendedor vou deixar o link aí na descrição né a loja oficial então vocês já vão ver aí na descrição do vídeo o link do vendedor de mais produtos desse vendedor tá então eu tô tentando abrir aqui sem estragar a embalagem da aqui do artefato tá lembrando que nos meus vídeos eu procuro mudar o nome de algumas coisas aqui para o algoritmo do YouTube tudo bem não poder pegar né assim eu consigo monetizar de boa então aqui é só a demonstração aqui para um público aqui então olha só então a outra era preta espero que agora eles tenham enviado na cor prata né que eu queria a prata eu tenho muitas na cores preta né como você já viu aí é raro no mercado livre vender prata e eu só compro do mercado livre eu não gosto de comprar em loja de site assim de de internet e não viu parte aqui ó saiu direitinho qualquer coisa eu precisava utilizar embalagem tá vendo ó eu não desmantela embalagem para fazer devolução troca qualquer coisa tá só que no caso da troca tá vocês não devolvem não vai lá e clique devolução lá em 30 dias não se você quer ficar com produto faz igual eu entra primeiro em contato com os vendedor explica ó eu comprei essa daí veio na cor preta e eu queria prata igualzinho que está na imagem do anúncio que foi o meu caso aí a vendedor ou vendedora viram e falaram né ó parece que a caixa aqui ó já veio diferente olha só os amassadinhas tradicionais de viagem né não tem muito que se fazer e aqui deixa eu ver se fala sobre couro não o modelo é o hs tá é o mesmo não 226 é modelo s tanto não fala couro né mas eu espero que eles tenham aberto para poder pelo menos já não tem os furos das traça né dos cupim entrando para dentro da caixa né mas vamos lá e agora para abrir isso aqui tá ele abre fácil assim então vamos visualizar agora já já vi aqui a cor da bichona né então tradicional manual ó igualzinho exatamente o mesmo modelo e detalhe aqui para quem não viu ainda ó 27 biribibis aqui cabe ó esferinhas de 6 certo certificado ó certifique-se de ler tudo né detalhes para quem nunca viu no manual né sobre a trava funcional ele fala aqui ó somente essa daqui ó para cima trava de segurança né na outra preta ela não estava travando não estava funcionando vamos ver se essa daqui é igual ou se muda alguma coisa né o botãozinho para soltar aqui tá eu tenho que evitar falar algumas coisas aqui deixa eu ver e o 1 2 3 ó número 2 é o número 1 aí vocês vão ler ó e os preventivo aqui ó né nunca se sabe né boa parte traseira esquema de peças internet costuma no mercado livre costuma ter peças de reposição viu mas olha eu nunca quebrei nenhuma da minha até hoje desde quando eu faço os vídeos aí no youtube e nunca com quebrei nenhum meus amigos olha aqui o tradicional saquinho de esferas então olha só que bonitinha as amarelinhas tá tem um acabamento bom vou até ligar o flash aqui ó tem um acabamento muito bom essas esferas são bem redondinhas não tem muitas rebabas que cause oxilação na trajetória né fazendo ela virar fazer curva eu consigo ver que tá bem redondinho tá é difícil mas eu nunca uso isso aqui ó eu deixo sempre guardadinho que é algo que que é da caixa né não sei porquê meu instinto né então olha que coisa linda isso aqui nossa olha o brilho disso e esse prata tá top mano tá parecendo metal mesmo isso aqui hein olha olha um caramba super pesado não me arrependi foi a coisa mais certa que eu fiz foi pegar esse modelo prata aqui olha detalhes né o preto em contraste com prata os detalhes preto com prata aqui é metal e metal aqui interno também metais né é igualzinha mesmo esquema da preta do vídeo anterior e olha a parte de cima então vou até colocar a caixa aqui ó e mostrar com mais detalhes tá vem com isso aqui é porque do transporte né ele vem roçando dentro então vem as coisinhas ó então ó mostrar com todos os detalhes aqui eu gosto de mostrar com nitidez né pessoal que divulga isso aqui não mostra com nitidez né fica tá mostrando só de longe lá e falando blá 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 eu gosto de mostrar o produto quando vocês forem comprar vocês vão receber isso essa maravilha nossa eu adorei isso aqui ó do detalhe do metal da mesma cor cromada mano né e as partes internas e são pretas né normal então como anteriormente é conhecido como polímero polímero esse prata polímero polímero certo só as peças internas algumas porque eu não abri para ver se é todas né pelo menos algumas visíveis são metais 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 aqui o principal pessoal gosta olha aqui ó o cachorro latino né que eu tenho que falar assim né né o cão raivoso né né youtube ó e no que top né ele fica se você puxar ele fica né você põe o cachorro aqui para ficar quietinho ó ele fica tá vendo metal a estrutura interna da hora tá ali é metal aquela bolinha ali a estrutura dela é de metal né que confunde com prata daqui da do plástico né que eu tenho que falar plástico né não adianta falar polímero né para o meu público aqui né e essa trava aqui ó no tem um outro deixa eu ver se é agora fica durinha agora ela tá durinha agora já não desceu ó então vamos entender já tá diferente daquela preta já em que na preta ela ficava livre ok já não tá ó então vamos analisar armar vamos ver se é barulhento hein aqui aqui eu já liberei o peso continua tendo super peso tá aqui deve ter uma barra bem grossa aqui uma ou duas barras de ferro aqui dentro olha aí então é super pesado ó ó ó é para ver um ferrugem ali da barra ali ó ó tá ali ó ou é o reflexo do do plástico mas tem uma barra que grande peso hein nossa maior parte do peso tá aqui tá é engraçado tem um furo aqui embaixo aqui ó não, por algum motivo tem um furo aqui para sair entra por aqui e sai por aqui então 27, você pode começar a encher só até a metade para você não ficar cansando a molinha eu já expliquei nos meus outros vídeos você não deve encher isso aqui até lá embaixo e deixar ou guardar ou esquecer a molinha exprimida assim porque ela perde a pressão aí depois ela não aguenta ter força suficiente para empurrar todas as bolinhas aí acaba ficando bolinha aqui para baixo presa aqui, sobrando e não consegue empurrar parte interna aqui estrutura lá em cima dá para ver o varão lá no fundo o pinguello aqui ó, ó, mesmo esqueminha nossa, bem legal essa daqui, muito legal mesmo e muito barata, hein nossa, compensa pegar essa daqui ela não é full, a outra palavra, metal, tá? ela não é, ela tem partes de metais, né? que já dá um peso nela muito grande e olha que engana bem esse prata dela está muito bonito esse cromado, quase chega a ser uma espécie de cromo esse prata dela aqui, ó tá lindo, mano, o material da, olha, ficou muito bom compensa, então é o seguinte, assim que eu postar o vídeo você já tem que já tem que correr atrás e comprar, adquirir porque o valor aí vai variando conforme eles vão vendendo, viu? não fica fixo igual o valor que eu paguei que era um dia de promoção mano, é muito barulhento, né? não pode ficar fazendo a seco mas aqui no vídeo, como é uma gravação, ó é super barulhento, hein? se eu puxar só aqui ó, somente aqui, ó a trava ainda não consegui identificar como como que faz para atravessar esse danado aqui eu vou ter que estudar isso aqui para entender, ó não apertar o gatilho quando a trava de segundas estiver na posição lock, lock para cima, ó já está na posição, ó e por quê? agora mude atrás e vai para a posição 1, lock bom, não tem escrito nada de lock 1, lock aqui na estrutura né? apesar que ela está usando, ó tá vendo o movimento que está fazendo? então estou achando estou começando a achar que é uma espécie de enfeite, hein? na verdade eu pensei que estava diferente da preta mas agora que eu estou vendo esse movimento dela voltando ó, está me lembrando da da preta anterior então eu estou achando que isso daqui é normal assim, ó ela não trava e eu não vou forçar para baixo para inventar de quebrar, né? teria que abrir para poder analisar para ver se ela realmente trava ou não porque o manual pode estar de um jeito mas aqui quando a gente recebe é outro, né? a fabricação né? de Taiwan ou da China pode mudar a estrutura interna ó, se eu apertar para baixo não força, não fica tá? então tá, vou considerar que isso aqui é mais um enfeite não a trava, né? um enfeite para ficar charmoso, né? para ter um negócio mesmo se eu não deixar engatilhado não vai mudar porque quando engatilha ele só trava esse tubo aqui, ó de pressão que tem aqui o copinho aqui dentro ele só vai travar o copinho lá dentro tá? outro detalhe que eu percebi, ó é que desce a ponteira aqui desce e junta, tá? não é removível essa ponteira ó ó ó ó, o movimento que ela tem ela tem um jogo, né? ó tá? normal a outra também tinha, ó isso é normal essa o laranja chega até um certo ponto e depois ia, ó tá bom? não é removível, tá? não vou arriscar também forçar arrancar isso aqui daqui, né? e quando eu mexo aqui mexo essa estrutura aqui, ó tá bom, galera? eu vou testar ela como eu sempre testo então a trava aqui que era pra travar não trava é um enfeite tá? é um enfeite mas nada que tire o charme ou vá atrapalhar aí a sua diversão aí, ó linda, linda muito muito linda muito butópia não me arrependo de ter feito a troca então eu vou deixar o link tá? na descrição se tiver os dois links da preta separada também eu coloco aí na descrição do vídeo, né? mas, ó olha o brilho, mano eu gostei, tá? vou até tirar o flash agora pra vocês verem no modo normal, ó olha super pesada bem realista tá bom? então continua aí continuando aqui, ó sobre esse furo isso pra mim é algo novo é a primeira vez que eu compro um artefato que vem aqui esse furinho aqui esse furinho aqui como é a primeira vez que eu vi eu estudei ele aqui e acabei identificando que ele é pra fazer a remoção facilmente das esferas que ficam aqui dentro, tá? deixa eu ligar o flash que ficam aqui dentro pra você poder guardar né? pra você que não quer ficar como é muita esfera que você pode pôr aqui tirar umas 20 esferas daqui de dentro pode ser trabalhoso, né? você teve que tec, 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 tec direto até remover tudo eles facilitaram, né? eu não lembro se a preta tinha tem que ver o vídeo aí só que aqui veio com esse remover então você só vai ter que se dar o trabalho de fazer isso ó para guardar opa não cai não então você vai travar lá embaixo e facilita a remoção ó para você poder guardar ó tá vendo? como eu falei você não pode deixar a mola espremida o tempo todo pra ver que você for guardar então olha só um detalhe muito bem pensado nessa estrutura aí viu? tá vendo? mais simples que seja olha só como você pode guardar né? a remoção de 20 e poucas bolinhas se caso você encher você poder guardar pra mola continuar esticadinha sem perder a pressão beleza? então um detalhe muito legal esse furo aqui hein? tá bom? continuando aqui então vou mostrar pra vocês como é que fica né? como eu sempre passo a fita isolante pra mostrar como é que ficaria se ele fosse preto ali né? ponteira não é removível e tudo mais coloquei algumas esferas elas ficam em zigue-zague pra caber 27 né? e tá aí bom? detalhezinho quando você for utilizá-la né? puxe e por ela ser desse jeito aberta você tem que soltar olha lá a esfera ela vai empurrar pra frente então você tem que soltar assim solte não empurre com a mão se você empurrar com a mão pode ser que ela emperre igual a preta se você deixar ela pode ser que emperre empurrou a bolinha que acabou de cair ela sempre vai empurrar uma esfera mas nem sempre essa esfera vai cair igual caiu agora né? porque eu já tinha puxado a primeira na segunda que caso você tenha que terminar a dúvida pode ser que a bolinha fique emperrada aqui se você for na terceira a terceira pode ser que fique emperrada aí fique três bolinhas aqui e na hora que você for fazer a utilização as três vão sair juntas elas não vão ficar caindo pode ser que caia ou não então tome cuidado esse modelo aqui é diferente das tradicionais como eu já sei que tem uma aqui vou utilizar aqui só pra demonstrar mesmo como eu sempre faço aí nos vídeos então eu vou desligar o flash o alvozinho ali utilizo a câmera aqui pra poder tentar ver mais ou menos acho que eu acertei acertei aqui a bolinha é verde acertei tá vendo? então a gente arma solta essa daqui funciona dessa forma tá bom? vamos ver se eu consigo acertar de novo outra ali quase que no meio de novo saiu outra verde tá vendo? então tem uma mira boa e olha que eu estou segurando com a mão a câmera e utilizando a outra sozinha e eu estou vendo pela câmera do celular que é a mira assim a gente coloca os dois ali entre um e o outro do mesmo jeitinho assim um detalhe essa daqui estou tendo que puxar muito muito lá pra trás quando é assim funcional o cachorro funcional a estrutura interna muda então tem que levar muito lá pra trás o o gar é outra palavra tilho aqui tá? tem que levar muito quando chega aqui atrás que limita aí que é só um toquezinho de nada pra poder liberar então vamos fazer de novo ali e foi lá a bolinha verde tá saindo tudo verde as bolinhas eu coloquei umas brancas aqui tá bom? então deixa apertei o botão aqui sem querer deixa eu ver ainda tem uma branca ali eu acabei apertando com a perna o botãozinho aqui sem querer tá? vamos lá um pouquinho mais longe acertei ali agora saiu uma vermelhinha tá? então tem mais uma branquinha aqui ó que eu apertei aqui com o joelho aqui ó então vamos tentar a última bolinha branca vamos ver e olha lá a branquinha certo? então é isso ó quando ela quando você já faz o disparo ela endurece olha só que detalhe legal ela endurece tá? mas ela endurece por causa do cachorro aqui ó ó ela fica durinha mas quando você puxa ó aqui ó olha o tanto que ela vai pra trás tá vendo a diferença? o cachorro já tá travado ali ó olha o tanto aí pra liberar você vai liberar aqui olha o tanto que tem que ficar lá atrás tá vendo? o detalhe que eu gosto de mostrar quer ver? olha aí viu? é isso aí ainda tinha uma esfera aqui e eu não vi hein? tem que tomar cuidado hein? pensei que tinha só uma olha aquela que estava escondida aqui ó ainda tinha mais ali beleza? então galera então tá aí tá bom? ainda tinha mais ali ó vou deixar o link na descrição olha aí ó e a mira é boa mano você vê não tô tendo que sofrer muito não ó a mira é boa vamos ver se tem mais aqui acabou tá? quase que eu acertei no meinho ali ó então vou deixar o link na descrição da prata e se tiver link separado da preta eu coloco da preta também tá bom? do mesmo vendedor aí top hein? ó ficou muito linda 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 os detalhes em metais topzera tá bom? essa tá de parabéns tá? lembrando que é o mesmo tamanho da VG 12 que eu mostrei lá com a preta no vídeo tá? é o mesmo tamanho tá ó deixa eu aproveitar logo aqui o vídeo mesmo tamanho exato aqui ó tá? tamanho, comprimento, tudo tá? é uma pena que não tenho embaixo a base pra colocar o o trilho aqui ó igual a igual aqui ó igual a VG 12 mesmo ó é uma pena que não tem né? que a VG 12 aqui da Rossi tem o trilho e essa daqui não tem vai tá bom link vai tá na descrição do vídeo